O vereador Astro Diogun, lá no Parque Folclórico da Vila Palmeira, dezenas de prêmios, prêmios até também em dinheiro, tradicionalmente como ele faz ao longo do seu mandato como vereador, mesmo antes de ser vereador, o Astro Diogun já fazia essa festa e manteve a tradição. Centenas de mães compareceram ao Parque Folclórico da Vila Palmeira, sonhando em receber prêmios ofertados pelo vereador Astro Diogun. Está aí o VT. Andei por todos os jardins, procurando a flor para te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita pra te dar. Ninguém sabia onde estava esta flor limosa perfeição. Ela se chama a flor mamã e só nasciam no jardim do coração. Parabéns a todos vocês. Eu quero parabenizar o Astro Diogun, que eu já o conheço há muito tempo, já admirava e agora admiro muito mais. Parabéns, Astro. Muita paz. Que Deus e Nossa Senhora te proteja, que dê muita visão de vida, com saúde, paz e prosperidade. A gente não faz com uma mão, puxando com a outra. Isso tudo que a gente faz é espontâneo. O nosso primeiro é a mim mesmo. Não sou candidato a nada, mas estou cumprindo aqui com uma coisa que eu faço todos os anos. Aqui não tem cunho político. Aqui tem cunho literamente social. Onde você vê pessoas que nunca tiveram, a gente está em plena era da informática. Acabou, gente. Acabou, vamos agora só com o meu bolo ali. Você vê pessoas que abaixo da qualidade de vida, que não pode ter uma televisão. Aqui não tem mais nada, terminou. Pessoas que se emocionam quando recebem uma televisão de presente. Então, isso para mim me deixa feliz de poder fazer a felicidade das pessoas. Antes de política eu já fazia essas ações. E agora eu quero ver se a gente faz mais. Como eu estou te falando, vamos ver se a gente consegue fazer uma vez por mês. Não nessa quantidade, uma quantidade menor, mas que a gente trabalhe essas pessoas mais carentes, que a gente sempre esteja fazendo alguma coisa. Eu acho muito importante esse passo que a gente vai tentar dar. Música